Graças a Deus, amados. Eu sou Isaías, professor da Escola Bíblica, da sala Estudo Bíblico 1, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do arrependimento. Antes disso, eu quero fazer uma oração para que Deus nos dê a direção para esse estudo tão importante na nossa vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, dá, Senhor, a tua graça sobre as nossas vidas, Senhor, nos ilumina, Senhor, para que nós possamos, Senhor, conversar, Senhor, a respeito da tua palavra. Abre, Senhor, nossos ouvidos, nossa mente, para que nós possamos entender, Senhor, sobre o arrependimento e que nós possamos praticá-lo, Senhor, em nossas vidas diariamente. Por isso, Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje nós vamos trabalhar o tema arrependimento. O arrependimento é uma das chamadas doutrinas da salvação. E é de suma importância o arrependimento, porque o conhecimento e a prática do arrependimento nos leva à santificação. O arrependimento é a principal exigência espiritual para que haja perdão de pecados. Então, a gente vai estudar um pouquinho esse tema hoje. Antes, porém, eu queria fazer uma pequena revisão da aula anterior, que nós falamos sobre o pecado. E essas aulas, esses dois estudos, eles são muito ligados, né? E a semana passada a gente falou do pecado. A gente vai passar rapidamente aqui para a gente entrar no tema do arrependimento. Então, a semana passada a gente falou o que é pecado, né? É errar o alvo, é fracassar. Os textos estão aí e a gente não vai ver, obviamente. O afastamento da lei moral. A gente falou da lei moral. O pecado é um afastamento, né? Da lei moral. Lembrando que no Antigo Testamento, Deus colocou a lei cerimonial, né? E aquilo para nós não serve mais, né? Jesus, ele abortou toda aquela lei cerimonial do Antigo Testamento. E nós devemos caminhar na lei moral. O pecado pode ser praticado por omissão, né? Deixar de fazer alguma coisa que se deve fazer é pecado, né? Que está lá em Tiago 4, 17. E falamos também da soberba. Esse é um tema muito atual e sempre ele abate na nossa vida. Então, nós falamos que o pecado também é a soberba. Nós falamos também da diferença do que é provações e tentações, né? Provações, ela vem de Deus para nos fazer, para nos tratar e nos fazer mais parecido com Jesus. Isso são as provações. E a tentação, ela é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. E ela tem como objetivo a tentação fazer a gente se achegar mais perto de Satanás, né? Então, há uma diferença de tentação e a questão da tentação e a questão da provação. Da provação e a tentação. Então, nós falamos disso na semana passada. Falamos da origem do pecado. Ela começa com o Lúcifer, né? A soberba, o orgulho. E também com o homem que pecou por ter obedecido a Satanás e desobedecido a Deus. Também falamos do princípio fundamental do pecado, que é o egoísmo, né? A falta de contentamento, né? A universalidade do pecado. Nós nascemos no pecado, né? Por isso, nós, homens, produzimos frutos conforme a nossa natureza, né? Falando disso. Falamos da consequência do pecado, né? E o pecado, a raiz do problema, é a nossa natureza pecaminosa, né? E aí, pelos atos pecaminosos, vem o julgamento, vem a condenação, vem a morte e a culpa, né? Então, nós somos julgados, o julgamento nos levou à condenação. Sem Deus, nós estávamos mortos no nosso delírio. Jesus é que traz a vida pra nós, né? E tudo isso traz a culpa, traz a pena, traz o castigo. E aí, o salário do pecado é a morte, quando a gente fala nessa morte, é a morte espiritual, né? O remédio pelo pecado, nós vimos aí, Jesus morreu pelo nosso pecado. Ele, o justo, veio pro injusto. Ele veio pra nos salvar do pecado. E ele se manifestou para tirar os pecados. Então, a nossa parte, arrepender. Nós vamos trabalhar bastante esse texto hoje. Arrepender, confessar e deixar o pecado. Deixar o pecado no sentido de quando o Espírito Santo nos alerta. Quando a gente tem um pecado premeditado, né? A gente tá... Olha, eu vou fazer isso aqui, o Espírito Santo te alerta. Cabeção, você vai fazer isso mesmo. Isso não tá certo, isso tá errado. Não faça isso. E, então, a gente deixa de fazer esse pecado, né? Eu até falei na semana passada com os irmãos. A gente prevê isso, a gente abre a geladeira, toma uma água, quando não podia, faz alguma coisa e esquece, deixa de praticar esse pecado. Então, deixar o pecado, né? É importante que a gente, a Bíblia fala que a gente tem que deixar o pecado, né? É fugir da aparência do mal, né? E lá em Deuteronômio, Deus fala assim, ó, eu ponho diante de ti a bênção, né? A morte e a vida. Escolha a vida. Então, nós devemos buscar a vida e a vida tá em Cristo. A vida tá numa vida sem pecado. Impossível a gente não pecar, né? Ou o pecado é um escorregão na nossa vida. Se a gente falar que a gente não peca, nós já estamos pecando. O pecado é um escorregão, o pecado do dia a dia nosso, né? Mas a gente tem que ir mortificando esse pecado em nossa vida, né? Aí nós falamos aí nas considerações finais, nós falamos a nossa parte, que é essa parte tão importante, que é confessar o nosso pecado a Jesus. Arrepender e deixar o pecado. Então, na semana passada nós falamos disso e hoje nós vamos conversar a respeito do arrependimento, né? Como nós falamos, o arrependimento é uma das chamadas doutrinas da salvação. Tá todo ligado, né? E é de suma importância o conhecimento e a prática do arrependimento. Nós temos que conhecer a respeito do arrependimento e praticá-lo, né? Diariamente. Sempre nós temos algum arrependimento aí. Lá em 2 Coríntios 7, 10, fala assim, Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, por Deus, o arrependimento que vem pela face de Deus, Por meio de Deus, ele nos traz a salvação. A gente não fica pensaroso, não fica culpado. Mas a do mundo, quando a gente arrepende coisas do mundo, esse não traz. Então, esse arrependimento é para a salvação. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, né? Nesse próximo momento. Então, o que é arrependimento? Aí o conceito. Pesar ou lamentação pelo mal cometido, né? Compulsão ou constrição. Esse é o conceito de arrependimento. A definição etimológica é metanoia, transformação, né? Transformação de mente. Virar 180 graus e muda de rumo, né? E o ato ou o efeito de arrepender-se, né? Essa é a definição etimológica. E a definição teológica, que é a base do nosso estudo aí. O homem que segue em direção contrai a Deus, se volta a Deus. Em seus pensamentos, suas emoções, sua vontade e nos seus procedimentos, no seu proceder, né? Então, aí, a gente vê aí a definição do arrependimento. E aí eu queria passar aqui pra frente. E aí a gente vai ver o que arrependimento não é. O que o arrependimento não é? O arrependimento não é uma simples tristeza. E o arrependimento não é um remorso. A pessoa foi apanhada no seu delito. Tendo na sua consciência... A sua consciência fica triste por esse motivo. Passou no semáforo vermelho. Na hora que chegou a multa, ficou extremamente bravo, triste, porque tem que pagar. Mas não pensou no que poderia ter acontecido um acidente, atropelado uma pessoa. Então, o arrependimento não é isso. O arrependimento não é um remorso. O arrependimento não é simples tristeza. O remorso é uma inquietação da consciência, né? Por culpa ou pelo crime que cometeu. Há uma diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento é a tristeza segundo Deus. E o remorso é uma tristeza do mundo, né? Então, aí, nós até citamos esse texto de 2 Coríntios 7, 10. Ele diz assim... Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar. Então, a tristeza, segundo Deus, que traz arrependimento, não deixa a gente com pesar. Pelo contrário. Deixa a gente feliz. Glória a Deus. Deus me avisou, me alertou. E a metanoia. Transformei. Me voltava de costa pra Deus. Me virei de frente pra Deus. E vou seguir. A tristeza do mundo, que ele diz aí, ó. Mas a tristeza do mundo produz morte, né? A tristeza do mundo não nos traz vida, né? A gente vai ver lá em 2 Samuel 12, 13. Davi se arrependeu pelo que ele fez a Urias, né? E ele entendeu que pecou contra o Senhor. O texto lá de 2 Samuel 12, 13, diz assim... Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Por outro lado, Saúl, que não se arrependeu, teve remorso e tentou se explicar. Está lá em Samuel 15, 24. Ele fala assim... Então disse Saúl a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido às tuas portas. Então, ele fala assim, viu? Ele tentou se explicar o porquê. Esse é o arrependimento... Dois arrependimentos diferentes. Um de Deus, né? E um arrependimento do homem. Alguém quer comentar alguma coisa do arrependimento aí? Zé, Zé, é legal a gente pensar sobre isso, porque muita gente pensa que o se arrepender é apenas, ai, sentir aquela tristezinha. E você enfatizou algo que é importante. O verdadeiro arrependimento, ele leva a uma mudança. Ele leva ao deixar de fazer aquela atividade, aquele ato, né? Então, por exemplo, se o cara tomou uma multa e falou, ai, pô, não deveria ter passado no semáforo porque tomou uma multa. É remorso, né? Porque teve uma consequência. Mas quando ele fala assim, olha, eu não vou mais passar no semáforo vermelho porque isso não é algo que é bom. Aí, é o arrependimento. É que causa uma mudança interior. Aquele fato traz em si, causa na pessoa uma mudança de atitude. E aí, de fato, a gente vê o arrependimento. O arrependimento, ele tem que trazer uma transformação embutida, né? É bom te reforçar bastante isso, desse arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, ele vai acontecer quando a gente compreende a vontade de Deus e Deus opere isso em nós, né? Perfeito. Perfeito. A gente vê que a nossa mente, ela é preguiçosa, né? E ela sempre faz aí uma rotina. E quando a gente passa o semáforo à noite, que está em vermelho, ela vai gravando. Ele pode passar no vermelho. E a gente faz tudo meio que automaticamente, né? A gente, quando movimenta um carro, fazemos aí 36 operações para pôr um carro em movimento. Você imagina o semáforo, a nossa mente gravar. Não, eu posso passar no vermelho. Vai passar no vermelho no meio-dia que vai causar um acidente, né? Porque a nossa mente, ela vai gravando isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E assim é com o pecado. E assim é na nossa vida. Nós temos que arrepender, né? Se a gente colocar isso na nossa rotina, o arrependimento, isso é muito bom para a nossa vida. A gente vai modificando os pecados diários que nós cometemos. Nós arrependemos e confessamos a Deus, né? Então, aí o arrependimento, o que não é arrependimento, o arrependimento não é uma simples tristeza. O arrependimento não é um remorso, né? E aí a gente vai ver a importância... Professor Isaías, rapidinho, deixa eu só comentar um negócio que eu estava estudando esses tempos atrás aí um pouquinho sobre a palavra metanoia. E até, inclusive, um dos professores do seminário falou isso. Ele disse que a metanoia, ela acontece pelo poder da transformação da palavra e de Jesus nas nossas vidas, né? Só que ela é tão interessante porque a palavra metanoia, ela significa mudança, como o senhor explicou, né? Essa mudança de 180 graus em que a gente estava de costas para Jesus e aí a gente se vira para Jesus, mas não é somente uma mudança, tá, gente? Ela é uma mudança, mas ela é um processo de ação também. O que significa isso? O que eu estou querendo dizer com esse comentário aqui que eu estou tecendo? É que a metanoia, ela só existe porque nós mudamos, nós viramos e nós prosseguimos em tentar continuar e crescer e melhorar, né? Por isso é interessante essa luta que a gente tem contra o pecado, né? Que a gente comentou tanto na semana passada, que é a realidade do cristão, né? Essa metanoia, ela é diária, ela é constante, porque a todo momento nós estamos nos submetendo à vontade de Deus, sujeitando a nossa carne, sujeitando as nossas vontades, porque nós nos submetemos àquilo que é maior, que é melhor, né? E essa briga, essa ação de estar em submissão a Deus, ela também consiste na metanoia, né? Nessa disposição em se colocar na presença de Deus. Isso também é metanoia. Eu achei muito interessante essa questão de não só a virar, mas é prosseguir e continuar também. Era isso que eu queria comentar. É um conjunto, né? O arrependimento é um conjunto de coisa, né? Que é como se fosse uma margarida cheia de pétalas, né? É um conjunto, é uma flor, é um conjunto de situações que tem que entrar no nosso dia a dia, né? Não é simplesmente virar o caminho e voltar atrás. É as ações todas, né? Como você bem disse, que nós temos que fazer a partir desse 180 graus, né? É a todas as ações que nós temos que exercer a partir do arrependimento. Aí a gente vai ver também a importância do arrependimento. A gente vai ver aí a palavra de João Batista. Ele iniciou o ministério proclamando o arrependimento. O apoio de Jesus. Jesus também começou o seu ministério pregando o arrependimento. A mensagem básica dos apóstolos era o arrependimento, né? E o fator indispensável, a falta de arrependimento, leva à perdição. Do outro lado, o arrependimento produz vida, né? Então a gente vai ver esses textos. Vou pedir pra Bárbara ler em Mateus 3, 1, 2. Pra que a gente possa conversar um pouquinho sobre ele. Mateus 3, 1, 2, diz assim. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, né? Porque está próximo o reino dos céus. Então, você quer comentar alguma coisa aí, Bárbara? É exatamente isso que você colocou, né, Isaías? Que João Batista era um cara de destaque, né? Apesar de toda aparência estranha, meio jogadão, meio largado. Ele foi o que anunciou Jesus, né? O que estava preparando Jesus. E todo o ministério de Jesus, né? Como foi bem pontuado no começo da aula. Essa aula, gente, não está aleatória aqui não, tá? Ela é específica, porque a gente está falando sobre salvação. É caminho que nos leva à salvação. E a salvação, ela só é conquistada através do arrependimento. Através da nossa confissão de que Jesus é o nosso Senhor. Então, o que João Batista estava fazendo era pregando, preparando o caminho para Jesus nessa época aí. Amém. Então, a gente viu aí que João Batista iniciou o seu ministério pregando o arrependimento. Da mesma forma, Jesus apoiou, né? Está aí o apoio de Jesus. Também começou o seu ministério pregando o arrependimento. Ernesto, pode ver Mateus 4, 17? Claro, Mateus 4, 17 diz assim. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, Jesus também começa aí, né? Com arrependei-vos. Pode comentar. Interessante esse fato, porque assim, ele soube que João Batista havia sido preso. Ele sai, né? De Nazaré, vai para Cafarnaum para iniciar o ministério. Ele inicia seu ministério afirmando aquela mesma frase, né? Afirmando que a importância, arrependei-vos. Primeiro ponto, arrependei-vos. Porque está próximo o reino dos céus. A importância do arrependimento nesse processo, né? Ele é o início desse processo. Arrependimento é a base para que haja a verdadeira conversão. A gente vê que começou lá com João Batista anunciando, né? Depois Jesus vem apoiando. E a mensagem básica dos apóstolos está essa continuidade. A gente pode ver lá em Lucas 24, 45 e 47. Você pode ler, Vago? Posso sim. Ó, Lucas 24, 45 a 47 diz assim, ó. Amém. Amém. Pregar-se o arrependimento para a remissão dos pecados. E lá em Atos 26, 19 e 20, eu vou ler aqui e diz assim, ó. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, Mas avancei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, você vê aí que os apóstolos, eles apoiavam, né? Eles traziam como uma mensagem básica o arrependimento. E o arrependimento, ele é diário, né? É diário. A gente tem que ter esse tipo de arrependimento diariamente, né? Quer comentar isso? Perdão, você leu e eu não te dei a palavra. Não, eu acho interessante um ponto aí, Isaías, do texto que você leu agora. Paulo, ele estava dizendo, né, que ele pregava para que se arrependessem e se convertessem. E ele afirma, praticando obras dignas de arrependimento. Acho que esse é um enfoque interessante, né? O arrependimento, ele tem que em si produzir uma mudança, ele tem que dar algum fruto, né? O arrependimento, como você mencionou mesmo, é uma mudança de direção. É virar e ir para um outro caminho. E isso tem as suas consequências. Isso traz em si obras de arrependimento. E é tão importante a gente perceber isso numa autoanálise, né? Será que realmente vai arrependir? Que obras de arrependimento eu tenho feito em minha vida? Eu tenho, por exemplo, parado de passar no sinal vermelho? Eu tenho pensado sobre isso no nosso exemplo aí de analogia, né? Exato. Não é somente uma mudança, né? Não é um reconhecimento do erro, mas uma mudança e uma mudança com ação, né? Paulo fala aí, ó, praticando obras dignas de arrependimento. Nós precisamos ter, assim, esse fruto do arrependimento, que são as obras que são dignas aí, né? Como ele fala, obras dignas de arrependimento. Bom, e a importância do arrependimento, também nós vemos aí o fator indispensável. A falta de arrependimento leva à perdição. Por outro lado, o arrependimento produz vida, né? Está lá em Lucas 13, 3, 5. Você pode ler, Bárbara? Deixa eu abrir minha bíblia aqui, gente, que eu já estava lá em segunda vez. Lucas 13. Não adianta. Lucas 13. Está aberto aqui. Deixa eu ler para você. Então vai, aí eu leio o Pedro, então. Lucas 13, no versículo 3, diz assim, Não eram, eu vou lhe afirmo. Se, porém, não vos arrepender, diz, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não eram, eu vou lhe afirmo. Mas, se não vos arrepender, diz, todos igualmente perecereis. Olha que texto forte, que texto forte. Ó, segunda Pedro agora. Pode ler, Isaías? Pode. Segunda Pedro, 3, 9, diz assim, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Mas, é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A gente vê no texto que o Ernesto leu em Lucas, né? E ele diz aí, eu até gritei aqui, Mas, se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. A importância, né, é do arrependimento. O fator arrependimento, ele é indispensável, né? Ele tem que ser, tem que estar na nossa vida sendo praticado, né? Como nós lemos lá no versículo anterior, que a gente, que Paulo fala, nós devemos produzir obras dignas de arrependimento, né? E aí, em Pedro, ele fala assim, ó, não retarda o Senhor na sua promessa. Como alguns julgam que, ah, está demorando. Eu já ouvi falar, pessoas falaram assim, ó, desde quando eu me conheço por gente, eu nasci no lado em Pajé, e eu vejo que Jesus está voltando, e esse texto fala bem disso, né? Ó, não retarda o Senhor na sua promessa, como alguns julgam demorar. Pelo contrário, ele é longânimo. Ele nos dá a chance, né, pra que a gente tenha esse arrependimento, né? E ele fala isso aí, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele é longânimo pra que todo mundo possa chegar a esse arrependimento. Então, o fator arrependimento, ele é indispensável na nossa vida. É um fator que nós devemos praticar e ter resultado disso, né? Precisa obter o resultado disso. Não simplesmente mudar de direção fisicamente, mas nas nossas ações, nas nossas emoções, no nosso intelecto, em todas as áreas da nossa vida tem que haver aí essa metanóide. Bem, alguém quer falar mais a respeito aí? Então, vamos pra outro. Vamos prosseguir. E se algum aluno tiver dúvida aí, pode colocar no chat, viu? A gente vai respondendo aí no chat também do YouTube, tá bom? Exatamente. Aí a gente vê as duas formas de arrependimento, né? A gente falou isso no início lá. Em 2 Coríntios 7, 10, eu vou ler aqui esse primeiro texto. Fiz assim. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, o arrependimento instigado pelo Espírito Santo, pelo delito cometido, produz arrependimento para a salvação. Essa ação não será lamentada. Antes, trará alegria, trará transformação. Quanta gente fala assim, nossa, Jesus mudou a minha vida, né? Esse arrependimento, essa conversão, essa metanoia, transformou a vida da pessoa na sua íntegra. E isso é o arrependimento vindo de Deus. Agora, o arrependimento pela tristeza do mundo opera a morte. Essa tristeza é simplesmente remorso e, frequentemente, leva ao desespero, né? As pessoas estão arrependidas, estão sofridas, matam os outros, tiram a sua própria vida e tantas outras consequências do pecado e do arrependimento que é instigado pela essa tristeza que ela vem do mundo. E não a tristeza que é instigada pelo Espírito Santo na nossa vida, né? Então, essa é a diferença aí, as duas formas de arrependimento. Eu acho interessante, na verdade, o versículo 9 desse texto, né? Porque ali Paulo está falando para aquele povo assim, Agora, porém, me alegro. Olha como Paulo fala, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. E aí, Paulo menciona essa tristeza, né? Instigada pelo Espírito, que é essa que te faz ter uma mudança, te faz ter uma transformação, que traz alegria. Eu me lembro, no meu início de conversão, eu tinha cometido o meu pecado e eu fui diante do Senhor buscando. Na verdade, o irmão orava por nós e Deus usava ele com profecia. Eu falei, eu vou lá e Deus vai me dar uma bronca e vou estar satisfeito, né? É isso que eu quero. E Deus me derramou palavras de amor tão profundas. E aquilo me fez chorar por uns 20 minutos. Eu chorava copiosamente. Porque esse amor de Deus me fez não só chegar, ah, eu errei e eu vou lá pedir desculpas a Deus. Fez eu chegar com a mordeira tão intenso que aquele ato meu era uma ofensa a esse amor de Deus. E aquilo me doeu tanto, tanto, tanto. E foi um marco de entendência arrependimento instigado pelo Espírito. Não é uma bronca de Deus, mas é o amor dele tão forte em nossas vidas, o cuidado dele tão intenso, que quando nós cometemos um pecado, o Espírito Santo nos revela isso e mostra esse amor dele, nos constrange a ponto de a gente não aguentar e realmente buscar uma mudança em nossas vidas por completo. Ernesto e professor Isaías, vocês podem falar com mais propriedade. Vocês já são pais. E a gente sabe que tem bastante gente aí que é pai, que é mãe, que está assistindo a nossa aula. Eu comparo sempre essa questão que você contou, Ernesto, com a paternidade. Eu comparo a paternidade de Deus, porque eu imagino que dar bronca num filho, apesar de necessária, a gente sabe que os filhos precisam ser criados com regras. Deve doer mais no pai e na mãe do que propriamente no filho. E é exatamente isso que Deus faz. Ele só corrige, ele só procura endireitar os caminhos daqueles que são os dele, dos escolhidos, daquele que ele tem amor e quer que a gente melhore. O pai, eu vejo, faço essa comparação sempre, porque é esse mesmo cuidado, é esse mesmo amor. Eu lembro quando o meu pai dava bronca, a gente estava até comentando esses dias essas coisas aqui em casa. Dava bronca, colocava a gente para pensar, e a gente pensava, tá, gente? Só que depois, era assim, era uma troca, entendeu? Ele queria saber se a gente tinha entendido, queria, sabe, afagar, colocar a gente no colo, fazer a gente parar de chorar, e consertar. E vocês aí, como pais, podem falar com mais propriedade. Porque esse é o amor que move Deus, né? Esse cuidado com a gente. Então, nós só temos esse tipo de atitude de, nossa, errei e tal, porque Deus está cuidando das nossas vidas, gente. Isso é muito legal. Perfeito. Eu queria que alguém lesse aí pra nós, Jonas 3, de 5 a 10. Jonas 3, de 5 a 10. É o texto básico aí do nosso estudo, né? É Jonas, capítulo 3, versículo de 5 a 10. Amém. Deixa eu ler aqui. É, diz assim, Os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de pano de saco. Desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandado do rei e seus grandes nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os devem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. De fato, quando a gente vê essa pregação de Jonas, ele prega a pregação de Nínive e é até engraçada a história de Jonas ali porque ele tinha uma aversão a Nínive. Os inimigos eram um povo guerreiro, ele matava os inimigos, pendurava, nem falava, então era horrível o que eles faziam com os inimigos. E Jonas falou, esse povo tem salvação? Deus, esse povo? Não, pra esse não. E toda aquela história de Jonas na barriga do peixe e tal. E quando você vê o povo falando, não, Deus ele colocou, ele falou que é destruir a nossa cidade, então vamos orar, orar, vamos nos arrepender. E de fato, eles se arrependem, eles tomam uma mudança de atitude muito grande. E essa mudança foi tão grande que Deus não só não deixou de fazer aquilo, mas o próprio Jonas ficou bem tristecido. Falou, Deus, mas como você não matou eles? O arrependimento pode transformar as coisas. Isso é a grande mensagem dessa passagem. Ela é linda. Aconselho o pessoal a dar uma lida em casa no capítulo 3 inteiro. Ou o livro de Jonas, porque são quatro capítulos, gente. Quatro capítulos. Dá pra ler. Meia horinha aí, você lê e releia e medita sobre ele. Bem. Bárbara, quer comentar alguma coisa? Não, pode. Vamos seguir. Então aí, converteram cada um, no capítulo, no versículo 8, diz assim, converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E aí, no nome fala assim, quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará o furo da sua ira de sorte que não perecemos. E aí Deus se arrepende, né? Deus muda. Não é que Deus se arrepende, Deus muda, né? Ele fala aí no texto, Deus viu que fizeram como se converteram do seu mau caminho. e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria e não o fez. A importância da conversão, a importância do arrependimento. Quando a gente muda o caminho, se volta pra Deus. Muitas vezes os desígnios estão ruins pra nós, mas quando a gente se volta a Deus, as coisas mudam. Como eram os anivíticos, né? O bem disse o Ernesto aí, ler esses quatro capítulos de Jonas, conhecer a história de Jonas, vai ver como é tão interessante. Era um povo que Jonas desprezou, né? Ah não, aquelas pessoas lá são malas, não querem saber de Deus, não. E aí Deus forçou a barra pra ele ir lá e ele se converter. Tudo nisso tem a graça de Deus, né? O amor de Deus. Lembrando que a graça, a gente fala que nós vivemos no período da graça, né? Aqui, pós Jesus, né? A de Jesus pra cá. Mas na realidade, a graça de Deus, a graça de Jesus, ela estava também operando no Antigo Testamento. Ela operava lá e cá. É o mesmo Deus, né? O Deus trino, o tempo todo. E pela graça, esses nenivitas se converteram, se arrependeram, se converteram, mudaram o caminho e Deus mudou a história deles aí. Amém? Isaías, acho que vale só salientar, né? Que eu acho que pode aparecer essa questão aí no grupo. Mas Deus se arrepende, né? Deus não é de ciente. Deus se arrepende. E lembrando que a Bíblia foi escrita por pessoas inspiradas por Deus. Então essa é a impressão do homem, né? O povo, ai, Deus, ele se arrependeu do que ele ia fazer. Mas era plano de Deus e na licença de Deus ele sabia que o povo, assim, se arrependeria. Senão não tinha mandado o Jonas até lá pra pregar e com esse ato ele muda o coração de Jonas e muda o coração daquele povo a quem Deus já sabia, que iria perdoar e coloca um decreto sabendo o resultado. E a impressão que se tem, nossa, Deus se arrependeu do mal que ele estava fazendo. Mas não é o arrependimento como a gente conhece, né? Da maneira que a gente está explicando aqui. Eu ia falar exatamente isso, né? Que, na verdade, é um trabalho tanto com o povo de Nínive quanto com o Jonas, né? São trabalhos paralelos, mas Deus sabia de todas as coisas, né? Então, estava tudo sob controle. Não, ó, mais em Jonas até daqui em Nínive, creio, mais em nossas vidas estamos tendo essa aula agora, porque a história de Jonas ela é pras nossas vidas, como nos arrependemos e mudamos de atitude e pode transformar a nossa história também, né? Entra um pouquinho aí o antropomorfismo, né? A maneira do homem explicar a graça de Deus, porque ela é incompreensível. Ela não se consegue expressar. E aí ele usa esse termo, né? Deus se arrependeu. Mas sobre tudo isso, né? Sobre tudo isso, estava a graça de Deus na vida daquele povo de Nínive, né? Como é importante a gente se arrepender, né? Como é importante a gente se arrepender e mudar, ter essa metanoia, mudar os nossos caminhos, né? Aí a gente vai ver agora aí três faces do arrependimento, né? Nós vamos falar um pouquinho a mudança de mente, né? Estamos falando desde o início a metanoia, né? Mas é a mudança de mente que é passarmos a atuar e ter a mente de Cristo, né? Ter o pensamento em Deus e viver a Cristo e ter a mente de Cristo. Segundo, a mudança de sentimento. Nossos sentimentos, eles são mudados a partir da nossa mudança de mente, né? A nossa mente, quando ela idealiza alguma coisa e a gente segue por aquele caminho, os sentimentos, eles se acumulam, né? Eles correm tudo por esse rio e muda a nossa vida. A nossa vida é transformada pela nossa mente, né? E a mudança de vontade, né? Deixa o nosso ego e seguir a Jesus, né? No texto anterior, a gente vê lá que em Nenive, eles rasgaram os vestes, colocaram roupas de saco, ou seja, era uma roupa simples de lamento, sem orgulho, sem ego, né? Pra, de arrependimento, sem estar dentro de uma, de uma, de uma carcaça, de uma ostentação, né? Mas dentro da simplicidade. Deixa o ego e seguir a Jesus, né? Então, a mudança de mente, ela, ela produz, e são três faces da constituição do homem, pensamentos, emoções e vontades. Nessas três áreas se expressa o arrependimento, né? A mudança de mente, que é uma mudança na maneira de pensar, né? A respeito de Deus, do pecado e do nosso relacionamento. E, com as pessoas, né? Passamos a pensar segundo Deus, porque o Espírito Santo, ele atua em nós, né? E, e nos faz ter a mente de Cristo. Deus, ele fala conosco através da nossa mente. Não é, não é assim que Deus fala com a gente? É através da nossa mente. Quando o Espírito Santo fala conosco, viu, você vai fazer isso mesmo? Isso não é bom. E, e através da nossa mente. E aí, quando a gente ouve, a gente toma a ação, né? toma essa ação e isso tudo se transforma na nossa vida. A mudança de sentimento, né? Muda o sentimento e muda a nossa mente e muda as nossas ações. Muda a nossa vontade. Antes de se arrepender, a vida da pessoa, ela é egoísta, é movida ao ego, ao querer, ao ter, ao ser, né? Depois se arrepende, passa a buscar a vontade de Deus, aí ela vive uma outra vida, né? Ela se doa, se dá, não se preocupa com si, mas se preocupa com o próximo, né? É como é a vida de Jesus. Essa é a vida, né? A mente de Cristo, né? Eu queria que vocês lissem aí pra mim em Lucas 9, 23, e depois Efésios 2, 1 a 3. Lucas 9, 23, diz assim, ó. É, pra gente só confirmar isso. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o que é negar a si mesmo? Né, Bárbara? O que é negar a si mesmo? As nossas vontades, as nossas querências? É, é, é bem isso, né? Jesus, Jesus tá propondo que a gente deixe de lado a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo, porque já vimos isso algumas aulas passadas aí, a nossa natureza, gente, ela sempre vai pender pro pecado. Ela sempre vai buscar satisfazer aquilo que é bom pra nós mesmos, né? Se agimos desse jeito, a gente ainda não passou pela transformação, pelo novo nascimento, não entendemos a proposta que Jesus tem, né? de vida pras nossas, pras nós, pra nós, né? Ao passo que se a gente entende que a partir do momento que a gente aceita Jesus, entende o plano que ele tem pras nossas vidas, as nossas vidas já não são mais nossas, né? A gente se submete à vontade daquele que sabe de todas as coisas e tem as melhores coisas pras nossas vidas. Eu acho interessante que a gente fala assim, nós somos livres em Cristo, né? Nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas vontades, elas são livres. Mas elas são livres, meio livre, né? Eu costumo dizer, porque é uma liberdade cativa. Por quê? Porque eu quero me submeter a essa vontade. Eu desejo ser um servo, uma serva de Deus. Então, existe a liberdade? Existe, né? Mais ou menos. Mas eu entendo que Deus, ele completa e ele sabe o que é melhor pra minha vida. Então, por que que eu vou escolher por mim? Por que que eu não permito que ele conduza a minha vida? Isso é abrir mão, isso é deixar de ser egoísta ao ponto de pensar só em mim, né? É pensar em Deus sempre. Melhor é ser escravo de Jesus, né? Do que ser escravo do pecado, escravo do diabo, né? É muito melhor, né? Negar assim mesmo, como nós vivemos na carne, como nós vimos na aula passada, a natureza humana nos leva ao pecado, né? Tudo é muito bom viver na carne. Mas Jesus falou assim, viu? Se negue a si mesmo, né? A si mesmo se negue. E tome a sua cruz e siga-me, né? Isso é importante o que o arrependimento produz, né? Negar a si mesmo e viver uma vida simples, sem o ego, né? E seguir a Jesus, fazendo a vontade dele, né? Ernesto, leia Efésios 2, 1, 3? Leio sim. Na verdade, esse texto de Efésios completa bem essa lógica, né? É um texto muito bem escolhido, que diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andasteis outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, né? E é interessante, eu vou até estender um pouquinho o versículo 4, que diz assim, mas Deus, sendo rico e misericórdia, por causa do grande amor, o que nos amou, e aí Ele fala, estando nós mortos dos delitos, Ele nos deu vida, nos deu vida, Ele morreu por nós para nos dar acesso a isso. Por isso é tão importante a gente entender, e muito importante essa sequência de aulas, né? O pecado para saber o nosso estado e o arrependimento. Se nós não nos arrependermos dessa vida que nós praticávamos, esses caminhos, nós não vamos conseguir viver essa vida maravilhosa que Deus tem para nós, é uma escolha maravilhosa a ser feita, né? E todo mundo fala, quando começa a fazer uma academia, por exemplo, nossa, que dói isso, depois se apaixona e vê o resultado, dieta, é horrível fazer, mas quando emagrece, ai, como é bom, uma mudança de vida, uma mudança alimentar, da mesma forma, nós temos que mudar a nossa vida, mudando primeiramente, depois mudando nossas atitudes, né? Que isso muda o nosso coração, e quando isso está mudado, que o Isaías se frisou bem, né? A nossa vontade de fazer essas coisas já vai mudando, e a gente tem vontade de coisas maiores, assistir essa aula, por exemplo, e acordar cedo pela manhã para assistir uma aula, é tão bom quando a gente pode ter essa vivência, essa busca, né? E é isso, acho que a grande lição que a palavra de Deus nos dá nesse sentido. Exatamente. No versículo 3, ele inicia o versículo 1 dizendo aí, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, né? Ele restaurou, nos deu vida. No versículo 3, ele fala assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha como é importante a gente dominar o nosso pensamento, porque nos leva a executar a vontade da carne, né? Ele fala assim, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí voltamos lá no versículo 1, mas ele nos deu vida, né? Ele nos deu vida. E o versículo 4 que você leu aí e completou exatamente isso, né? Deus, pela sua graça, ele nos traz, através do arrependimento, ele nos traz a vida, né? Essa parte importante da gente viver o arrependimento aí, nessas três faces aí. A mudança de mente, a mudança de sentimento e a mudança de vontade, né? Tudo o que a gente quer, a gente consegue, né? A gente se esforça e consegue. Então, a gente tem que buscar viver a vida de Cristo, né? Negar a si mesmo e tomar a cruz, né? E seguir a Jesus. Esse é o cene do arrependimento, o verdadeiro arrependimento que Jesus nos ensina através da sua palavra. No que consiste o arrependimento, né? No que consiste aí o arrependimento? É um ato divino que transforma o homem, né? Mas que depende da reação positiva do homem. Umas vezes inspirado pela fé. Lá em Hebreus 11 tem a definição de fé, né? Se alguém puder ler pra nós aí. Você veja que depende de Deus, né? É um ato divino que transforma o homem. Ele coloca a fé no homem, mas depende da reação positiva do homem. Porque muitas vezes o homem desfruta das bênçãos de Deus, mas deixa Deus do lado, né? A Bíblia fala que Jesus veio por todos, né? Mas nem todos. Nem todos têm essa reação positiva para o lado de Deus, né? E Hebreus 11 diz assim, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. esperam e não veem, né? É a certeza das coisas que a gente espera, mas não consegue ver. A convicção de fatos que não veem. Eu tenho a certeza que vai acontecer, que vai passar, que nós vamos conseguir, mas isso tem que estar no homem, né? E é a convicção, é a fé que Deus coloca em nós. mas nós temos que ter uma atitude, né? Uma reação positiva para conquistar esses fatos que não se veem, como diz aí em Hebreus. O arrependimento também consiste no processo, no início, no processo da santificação. Ele começa com o arrependimento da nossa vida, começa ali também o processo de santificação que vai nos levar à glorificação lá no finalzinho, né? quando Jesus nos recolher. Então, é um processo, o arrependimento nos leva ao processo de santificação. Nós estamos sendo santificados a cada dia, a cada situação, a cada transformação da nossa mente, das nossas emoções, nosso sentimento, das nossas ações, sendo ela seguida conforme os ensinamentos de Deus, de Jesus, né? juntamente com a fé perfaz ou constrói a conversão. Então, o arrependimento ele constrói a conversão e ele é determinado por Deus. A gente vai ver lá em Atos 17, 30 e é conferido por ele em 2 Timóteo 2, 25. Alguém pode ler aí para nós? Eu leio Atos, né? a Bá acabou de botar que deu uma caidinha, né Bá? Atos 17, 30 ele diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica os homens que todos em toda parte se arrependam. Arrependimento, né? Então, arrependimento ele é determinado por Deus. É o tempo todo, né? se arrependo, se arrependo, né? E ele é conferido por ele. Lá em 2 Timóteo 2, 25, ele diz assim, ó, disciplinando com mansidão os que se opõem à expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, a expectativa de que Deus lhe conceda não somente o arrependimento, mas conhecer a verdade. Então, Deus confere isso, né? É conferido por Deus. Deus dá a oportunidade do arrependimento, nós temos que abraçar aí o arrependimento e com isso a gente alcança a graça de Deus, né? Também, ele foi, o arrependimento foi determinado por Jesus Cristo, né? Apocalipse 5, 16, 5, Apocalipse 2, 5, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, É Apocalipse 2, acho que é o versículo 5 e 16, né? Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E o 16 diz assim, ó, arrependa-te, pois quando não, em breve, virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. É importante o arrependimento, né? Alguém ia falar aí? Acho que é o Ernesto, né? Eu estava pensando sobre esse texto, de fato, né? Que o próprio Senhor Jesus Cristo, ali, toda a condenação, você vê aí o Paralelo do Satanás, tudo está ligado ao arrependimento, a nos arrependermos. A gente talvez não dê a devida importância a esse tema, mas ele é extremamente importante. A única maneira de nós mudarmos é a nossa vida. Inicia-se lá pela conversão, no arrependimento, né? Quando nós reconhecemos somos pecadores, nos arrependemos da nossa vida. E deixamos Cristo agindo em nossas vidas, mas eu acho que dia a dia, né, Isaías? A cada manhã, quando nós acordamos, a cada tarde chegamos em casa, a gente não refletir sobre aquilo, sobre o arrependimento do que nós estamos fazendo de errado, é algo muito complicado, porque a nossa vida, ela é transformada quando nós reconhecemos isso, né? Perfeitamente. Também, o arrependimento é uma operação do Espírito Santo, né? Fala em Zacarias 12, 10, a barca está por aí, quer ler? Deixa eu ler essa aqui, porque estou até marcada na Bíblia. Eu amo. E diz assim, Pensar que lá em Zacarias está profetizado sobre isso, né? Sobre o sacrifício de Jesus e o derramar do Espírito da graça, de súplicas, é maravilhoso esse texto. E o arrependimento, né? Que ele diz aí, olharão para aquele a quem transpassar, pranteá-loão, como que pranteia por um unigêncio, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogêncio. Então, imagina, chorar por um filho, um unigênito, é esse sentimento que ele está falando aí, né? É esse arrependimento a ponto de se sentir tanta dor por ter visto isso, esse sacrifício de Jesus. E acho que tinha que ser esse nosso sentimento, de nós arrependermos ao olhar para a cruz e entender que, ó, aquela morte é por mim, por você, pela Bárbara, por cada pessoa que está aí assistindo. Aquela dor foi por nós e temos que chorar e nos arrepreender das nossas atitudes que levaram a esse sacrifício de Jesus, né? Amém. A Bárbara quer falar alguma coisa? Sete. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Tá lá em Romanos 2, 4. Eu vou ler já que... Pode ler. Eu ia ler, mas pode ler. Pode ler. É, vai. Romanos 2, 4 diz assim, ó. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Olha. Aí eu lembro daquela passagem do terceiro que eu estava comentando, né? E é de fato isso. A tolerância, a bondade, a longanidade de Deus, a bondade dele. Esse amor nos leva ao ponto e nos constrangemos. Isso nos conduz a nos arrepender. É impossível. Estudando a palavra de Deus, assistindo as aulas do Isaías, as aulas da Bárbara, acompanhando, é impossível a gente ficar inerte a tanto amor e tanto cuidado de Deus. Isso nos leva a nos arrepender. Por isso é tão importante essa reflexão sobre a palavra de Deus que nós temos aqui, a cada escola bíblica, né? Amém. Então, a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, né? Ele é bom, ele é tolerante, ele é longânimo, né? E o texto fala assim, ou você ignora isso tudo, né? Que Deus é quem te conduz ao arrependimento, né? Então, Deus é bondoso, tolerante, paciencioso conosco. E nós temos que nos arrepender, sim, né? Diariamente. Deve ser um ato diário o nosso arrependimento. Amém? E aí a gente vê o resultado do arrependimento. Ele conduz a vida eterna, alainhados. Ele traz o perdão dos pecados. O recebimento do Espírito Santo e a duração do arrependimento, né? Eu queria que alguém leia, sei lá, Atos 11, 18. Eu leio. Atos 11, 18 diz assim, E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, Na verdade, até aos gentios, Deus deu Deus o arrependimento para a vida. Foi por Deus, né? Concedido o arrependimento para a vida, né? Então, Deus, o arrependimento, ele nos conduz aí à vida, né? Eu quero, na verdade, eu quero lançar uma polêmica. Eu quero, vamos movimentar o chat aí. Eu quero saber aí de vocês. E aí depois a gente vai colocar as nossas opiniões. Porque esse texto aqui, por exemplo, ele deixa bem claro que até os gentios, Deus deu o arrependimento para conduzir a vida eterna. Agora, uma pergunta que a gente ouve bastante é E os índios? E aqueles povos distantes, que nunca ouviram falar de Jesus? E aí? Eles estão culpados ou não? Eles estão isentos de culpa? Eles precisam se arrepender? E aí? Qual que é desse povo aí? Professores, não respondam agora. Vamos lá no chat, deixa eles responderem. E aí depois a gente fala, hein? Perfeito. Você até a boluseira, mas eu vou deixar o link de um livro, que a Bá conhece, Fator Melquisa 10. Vou deixar lá. Ok. Então, Atos 11 e 18 nos conduz à vida eterna, né? E Atos 3 e 19, ele fala aí, ó. Traz o perdão dos pecados. Olha a importância, né? O resultado do arrependimento. Você pode ler, Ernesto? Claro. Diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Olha que palavra forte, né? Arrependei-vos, arrependei-vos de novo, hein? Convertei-vos para serem cancelados, ó. Zerados os nossos pecados. A metanoia, a metanoia, a transformação, né? Traz o cancelamento dos nossos pecados. A importância aí, né? O resultado do arrependimento. E o recebimento do Espírito Santo. Em Atos 2, 38. Alguém quer ler? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Top, hein, gente? Quer comentar, Bárbara? O texto por si só já fala, né, gente? Que a gente precisa, é um resultado do arrependimento, né? Essa questão do Espírito Santo nos direcionando, nos conduzindo, trazendo para a gente esses alertas que ele dá quando a gente está prestes a pecar. E é ele também que nos conduz para o arrependimento, né? Que, ó, vai contristando o coração ali, movimentando as nossas vidas, ao ponto de nós reconhecermos que nós estávamos errado, precisamos mudar, e só com Jesus a gente consegue isso. E receberei o dom do Espírito Santo. Não são os dons, né, espirituais, aquela lista que nós temos lá em 1 Coríntios, em Efésio, né, não é aqueles dons espirituais, né, que é uma capacitação maior, né, para exercer os ministérios. Aqui ele fala da salvação, né, recebereis o dom do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem habitar em nós. Ou seja, nós somos transformados, né, nós nascemos de novo. É disso que esse texto fala, né, então ele fala aí, arrependei-vos, né, a cada um de vós, e seja batizado no nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, né. Somos limpos do nosso pecado, e o Espírito Santo vem habitar em nós, né. É isso que você quer comentar esse texto. Eu achei perfeita a tua colocação, Isaías, até ia mencionar isso, mas você completou. Que aí não são os dons, mas o dom do Espírito, que é a habitação dele, né, a entrada dele para habitar em nós, que faz toda a diferença. E, mais uma vez, repórselo, a parte do arrependimento, né. Exatamente. E a duração, quanto a duração do arrependimento, né, lá em 1 João, 1 de 7 a 9, ele, alguém pode ler? Bárbara, ler? Deixa que eu ler essa aí. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É importante a gente pensar nisso, né, Isaías? Porque se a gente falar, não, mas eu não tenho, não, eu não errei, não, isso não existe, né. Porque nós estamos dizendo que Deus é mentiroso? Nós, sim, temos que reconhecer que estamos pecado e confessar os nossos pecados a Ele. E se confessar os pecados, Ele parte do princípio de eu enxergar, me arrepender e dizer, ó Senhor, isso que eu estou fazendo não é correto. E como Isaías colocou ali no texto dele, o arrependimento do pecado tem que ser uma atitude diária. Não é, ah, me arrependi lá, Jesus pagou todos os meus pecados, ótimo, então vou fazer o que eu quiser, a graça está cobrindo eles. Não é assim. Se eu não vivo essa essência de arrependimento, cuidado, eu posso não ter me convertido, eu posso não ter entrado por esse caminho. Porque uma vez que eu aceitei a Cristo, eu me arrependi e recebi o dom do Espírito, Ele provoca em mim essa percepção e esse ato diário de me arrepender desses pecados. Isso, aí a graça opera, né, a graça aí que se debate muito no calvinismo. Exatamente, aí tem a duração do arrependimento, tem dois pontos importantes, nós colocamos aí, né. O arrependimento para a salvação, quando a pessoa aceita a Cristo como Senhor, Salvador da sua vida, ela tem um efeito eterno, ela não perde mais, né, ela não perde mais. Esse arrependimento para a salvação, ele é eterno. Agora, os pecados que nós cometemos acidentalmente, né, ou diariamente, aquilo que a gente não quer, mas a gente acaba cometendo, né, esse deve acontecer a todo tempo, esse arrependimento a todo tempo, porque o efeito dele é curto, né. Um arrependimento é eterno, né, viu? Uma vez salvo, sempre salvo, né. Agora, os pecados, o arrependimento dos pecados cometidos acidentalmente, no dia a dia, na vida cristã, ela acontece em todo momento. Um arrependimento é para a salvação, outro arrependimento é para os pecados que nós cometemos diariamente, né. Então, a respeito da duração do arrependimento, tem esses dois pontos que a gente tem que entender. Somos salvos, sim, né, arrependemos pela salvação e temos que arrepender diariamente dos delitos, né, pelas injustiças que nós cometemos no nosso dia a dia. E esses delitos, né, Isaías, estão muito mais ligados à nossa busca por santidade, para agradar a Deus, né, para nos fazermos semelhantes a Ele, porque Ele foi santo, Ele é santo. Então, a gente tem que buscar se arrepender todos os dias desses delitos, desses pecados que a gente comete, né, que são deslizes aí. Porque, realmente, o arrependimento maior, para aqueles que já conhecem a Jesus, já é eterno, porque a salvação já está garantida, né. É só esses, realmente, da busca pela santidade que a gente precisa ter em mente todos os dias e praticar esse arrependimento aí, né. Exatamente. E o arrependimento nos identifica com Deus, né. A gente diz aí, ao longo de todo o texto, o que o arrependimento nos traz, né. E o arrependimento nos identifica com Deus, né. Deus, Ele odeia o pecado. E quem se arrependeu, renuncia o pecado e passa a odiá-lo. E foge dele, né. A Bíblia fala, foge da aparência do mal, né. A gente vai fugindo disso, né. E não tem prazer na prática do pecado, né. Não tem prazer no pecado. Antes, o nosso prazer tem que estar em Deus, né. Como diz lá o Salmo 1, né. O nosso prazer tem que estar em Deus, né. O arrependimento nos identifica com Deus. E aí, o pecado é acidente no nosso dia a dia, né. Mas nós estamos nos relacionando, né. Nos identificados com Deus. Essa é a questão do arrependimento que nos identifica com Deus. Amém? Néstor, quer falar alguma coisa? Bárbara? Eu acho que a tua síntese foi perfeita, meu Isaías. Isso aí não tenho nem o que adicionar. Porque, de fato, é isso. De fato, essa identidade com Deus está baseada nesse fato, na compreensão desse arrependimento. Na compreensão desse tema dessa aula. Amém. E aí, chegamos aí no final. E tem uma pergunta, né. Você já se arrependeu? Né. Se não, busque a Deus e se arrependa. Arrependa-se, hoje mesmo. Enquanto atenta, né. Você vai começar uma vida nova. Andando ao lado de Deus. Nós vemos aí, através dessa aula, desse estudo, desse texto, o quão é importante esse tema do arrependimento, que nos leva à salvação, que nos leva à transformação da nossa vida, a metanoia, né. A mudança de caminho. Nós nos voltamos a Deus. Nós somos protegidos por Ele. Somos guardados por Ele. Ainda que, no dia a dia, a gente escorregue aqui, ali, acolá. Mas essa duração desse arrependimento é contínuo, né. Que a gente tem que se arrepender a cada dia. E ter a certeza que, no arrependimento, para a salvação, nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo. Então, a ideia era essa, né. Eu queria que vocês fizessem algum comentário ainda aí. O Ernesto, a Barbara. E depois nós vamos orar para a finalidade. Zé, eu creio que esse é realmente o momento de reflexão, né. Nós temos tratado desses dias de pandemia, né, com devocionais diários. Temos refletido sobre a palavra de Deus. Eu acho que esse é o momento de nós refletirmos sobre isso, né. Será que, de fato, a vida que nós estávamos levando até pré-toda essa situação era a vida que Deus queria para nós? Isso falando para os nossos irmãos aí que são crentes, que são alunos dessa aula, né, dessa classe. Porque a gente vive um cristianismo, muitas vezes, muito de aparência, né. E nesses dias nós somos chamados a buscar na palavra de Deus, a meditar, orar, nos consagrarmos. E aí vem a questão, será que a gente se arrependeu realmente de coisas que nós fazíamos? Será que na nossa casa a atitude que nós temos com nossos filhos, com a esposa ou com o marido, são atitudes que são corretas ou eu devo olhar na palavra de Deus e realmente me arrepender? E eu até vou além, né, Zé, de pedir perdão sobre essas coisas, né. Eu acho que junto com o arrependimento, nós temos a questão do perdão também, estendendo um pouco esse tema, que é importante nós pensarmos. Eu creio que vale a pena essa reflexão nesses dias, né. Assistimos essa aula agora, nós estamos em casa com a família. Será que não é momento de olharmos para essa situação toda e ver, será Deus que eu estou fazendo a tua vontade de verdade ou não estou fazendo? E aí vem, né, Zé, o convite também para quem ainda não é cristão, que ainda não conhece a palavra de Deus e está assistindo essa aula, porque o Senhor preparou isso para você. Esse é o momento também que você pode tomar uma decisão por Jesus Cristo. E aí fica esse convite do professor Isaías, de mim, professor Ernesto, da professora Bárbara, não é, Bárbara? Fala um oi para a gente, Bárbara. Oi! Eu só estava comentando que aqui no chat, minha internet está muito ruim hoje, gente. Mas glória a Deus. E é real, né, né, até onde eu ouvi, esse convite, irmãos, não é só, assim, nominar o Bárbara, Ernesto e Isaías, sabe? A gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, porque, lógico, né, nosso objetivo é falar com os nossos alunos, com quem já frequenta a igreja, mas, às vezes, a pessoa precisa entender o valor que uma palavra que a gente lança na vida dela ou na vida de uma família, uma sementinha, gente, minúscula, pode germinar. Então, essa palavra de arrependimento, ela é tão atual, ela é tão fresca no nosso dia a dia como cristão. E, como a Ernesto falou, vale a pena a gente parar uns minutinhos, refletir sobre se realmente nós estamos agindo, né, com ações de arrependimento, com atitudes de arrependimento, com uma consciência de quem se arrependeu, né? Porque o que se arrepende, ele não volta a fazer, né? Ele não fica, que nem a própria aula disse, né, Isaías, falou, ah, eu não fico ali com aquele remorcinho, ai, não, é uma mudança mesmo, é radical. Se eu fazia isso, agora eu não faço mais. Se eu agia desse jeito, eu já não ajo mais. É óbvio, né, gente, que essa transformação, essa mudança, ela não acontece assim, né, da noite pro dia. Sim, existem vidas que são transformadas por Jesus, que acontece, tá? Mas eu sempre falo isso pros nossos alunos lá na sala de aula, que quando Jesus chama Pedro, chama os apóstolos, ele fala assim, ó, vem, larga tudo aí e me segue, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens, né? Então, o que Jesus tava querendo falar é que assim, ó, vocês não vão ser pescadores agora, imediatamente, instantaneamente, né? Eu vou dar ferramentas, eu vou moldar vocês, eu vou pulir vocês, eu vou transformar a vida de vocês, eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homens. E assim com as nossas vidas também. Nós estamos em constante mudança, gente. Não dá pra gente achar que os anos de igreja que a gente tem, o conhecimento que a gente tem da Bíblia, da palavra de Deus é suficiente, né? Porque estaríamos limitados e limitando o agir de Deus. Então, seja, eu tenho visto muito isso nesse movimento, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, aí nas redes sociais da igreja, seja realmente uma pessoa ousada, fale da palavra de Deus, lance palavras, lance um versículo que seja, gente. É tão importante a gente abrir a palavra, abrir o celular e ver que o irmão tá compartilhando um testemunho, tá compartilhando um versículo. Isso edifica, isso leva as pessoas a conhecerem, a desfrutarem dessa presença nos momentos que a gente tem vivido tão difíceis, né? Então, fica aí essa reflexão pra gente fazer. Amém. Amém. Ernesto, quer comentar alguma coisa? Eu acho só, Valisa, eu sei que algumas pessoas assistiram essa aula e com certeza, assim como eu que tô participando nessa aula, tive o coração tocado sobre alguns pontos, se você teve o coração tocado sobre algum desses temas ou se você tá assistindo essa aula aqui pela live, ao tempo, nós teremos logo daqui a pouquinho a nossa sala Zoom. ela não é só pra tirar dúvida, não é só pra debater sobre o tema, mas se você foi tocado por Deus, se você quer dar o teu testemunho de arrependimento, entra, vamos bater um papo ali, a gente vai estar ao vivo batendo papo daqui a pouquinho, conversaremos um pouquinho sobre esse tema e se você precisa de uma oração também, entra naquela sala, nós iremos fazer isso por você ao vivo, juntos, porque nós estamos aqui fisicamente separados, mas estamos juntos, eu sou sentado, me sinto sentado à mesa com o professor Isaías, com a professora Bárbara, eu quero também me sentir assim com você que tá assistindo essa aula, que possa ter um momento ali pra gente poder também bater um papo. O professor Isaías é uma pessoa maravilhosa pra conversar e tá carente, né, Isaías? Estamos precisando poder dar um papo naquela sala lá. Entrem, por favor, não é só pra tirar dúvida, não, vamos bater um papo e nos sentimos de novo juntos aí, apesar dessa distância. Amém, amém. Então, eu só queria pôr o que a gente falou no início, né, o arrependimento é uma das chamadas da doutrina da salvação, é importante o arrependimento, né, e é de suma importância o conhecimento dessa doutrina e a prática do arrependimento, né. Jesus fala assim, viu, vem aqui, põe a cabecinha no seu travesseiro, vamos arrazoar, vamos conversar, né. Vamos conversar. Muitas vezes a gente deita e liga uma televisão, não, é essa hora de desligar, cobre a cabecinha, conversa com Jesus, fala com ele, eu quero me arrepender, olha a minha vida, o que eu fiz, o que eu tô cometendo, né. Eu quero essa metanoia, essa transformação, essa alegria e dessa salvação que o arrependimento produz, né. E o arrependimento é a principal exigência espiritual pra que haja perdão dos nossos pecados, né. Quem de nós não cometemos pecados, né. Mas o arrependimento é que vai produzir o perdão de Deus pra nossas vidas. Então é muito importante que a gente considere esse estudo do arrependimento e que a gente tenha esse conhecimento e comece a praticá-lo, né. Praticar esse arrependimento diário. Uma vez salvo, sempre salvo, mas os nossos pecadinhos diários, eles exigem de nós a confissão ao Senhor Jesus e ao arrependimento. Amém? Eu queria agradecer a todos e que todos possam entrar na nossa sala depois pra que a gente possa bater um papo a mais aí. E tá aí o meu e-mail e também nas salas você pode fazer a sua questão, colocar a sua pergunta. A Bárbara levantou um tema aí muito importante pra que a gente possa discutir logo após. Amém? Então eu queria pedir pra um irmão orar finalizando o nosso estudo de hoje e lembre-se disso, né. Hoje, domingo, ou a hora que você estiver ouvindo, ouvendo esse estudo, cubra sua cabeça, pense nisso. Confesse o pecadinho do Senhor. Pecadão, pecado não tem tamanho, né. Mas confesse ele e se arrependa. E Deus vai transformando a sua vida e a minha vida. Amém? Vou pedir então pro Ernesto fazer essa oração e pra nós finalizarmos. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Feche seus olhos aí onde você estiver e vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre o arrependimento. A tua mensagem, e isso no teu ministério, Senhor Deus, é a mensagem de João Batista sobre arrependermos. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, erros e buscarmos a ti. E essa mensagem continua ecoando, meu Pai. Que em cada coração que eu vejo essa mensagem possa ver, meu Pai, essa reflexão. O que eu preciso me arrepender? Quais são as atitudes erradas que eu tenho tomado? Eu peço também a ti, Deus, em nome de Jesus, que as pessoas que agora estão assistindo este vídeo, meu Pai, que estão assistindo esta videoaula, que possam ser trocadas pelo teu Espírito, Senhor Deus, para se arrependerem. Convence, Pai, o coração delas, Senhor Deus. Toca sobre estes corações, porque esta é uma oportunidade que nós temos neste dia, nessa hora, meu Pai, de mudarmos as nossas vidas. Não importa o nosso passado, não importa as circunstâncias nas quais vivemos, não importa as instituições que tomamos, meu Pai. Há uma oportunidade de mudança de vida e ela é agora, Pai. Que cada uma dessas vidas que estão ouvindo essa mensagem possa, Senhor Deus, se arrepender de seus pecados e buscar, meu Pai, essa mudança, transformação de mente que é a metanoia. Possa buscar em ti, Senhor Deus, a verdadeira alimentação do pecado, Pai. E cada pessoa que ainda não conhece a ti, Senhor Deus, tocada por essa aula, Senhor Deus, que possa tomar uma atitude, uma decisão por conversão, Senhor Deus. Agradeço, Pai, em nome de Jesus, pois sei que o teu espírito já está tocando sobre estes corações. E eu tenho certeza, Pai, que muitos testemunhos ouviremos, Senhor Deus, do teu amor e da tua graça, cobrindo, Senhor Deus, e revestindo essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos e que todos possamos ser praticantes do arrependimento que nos dá a graça de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Bom domingo. E Deus abençoe a todos. Amém. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. E Deus abençoe a todos.